Esse programa não é um programa, um documentário que nós fizemos lá em Salvador, na Bahia, só para os cristãos católicos, não. Apesar de se tratar da primeira santa brasileira, Santa Dulce dos Pobres, esse programa, ele traz um exemplo de humanidade. Traz a história de uma mulher que dedicou a vida inteira para o próximo, para os pobres, os mais necessitados, os miseráveis, os doentes, para uma mulher que chega no coração das pessoas e acende a chama da fé, da caridade, de um olhar diferenciado. Esse programa de hoje, a 1h15 da tarde, vai tocar profundamente o seu coração. Eu te garanto porque tocou o meu coração. A gente separou alguns trechos. Hoje nós temos muitas pessoas falando nesse documentário. Durante uma semana, entrevistamos muitas pessoas que conviveram com a irmã Dulce em Salvador. Você vai ver agora um trecho de uma entrevista, foi uma longa entrevista, nós separamos alguns trechos para o nosso programa especial, e esse trecho é inédito, da irmã Olívia, uma religiosa das obras sociais de irmã Dulce em Salvador, que trabalhou 16 anos com irmã Dulce. Irmã Olívia disse para mim, minha filha, quando eu vim de São Paulo, cheguei em Salvador para trabalhar no convento, quando eu olhei para a irmã Dulce, o olhar dela era tão penetrante que imediatamente eu pensei, essa pessoa é diferente. Escute aí um trecho do que diz irmã Olívia sobre Santa Dulce. A gente que conviveu, que sabe, a luta, o sofrimento, quantas lágrimas ela chorava, quando ela chegava em um pavilhão, que ela encontrava os doentes, aquele desconforto, porque não tinha o necessário para poder dar o conforto melhor aos pacientes, ela chorava. Principalmente o CRPD, que eram as crianças deficientes, que dormiam de dois, porque o espaço era muito pequeno, então ela não tinha coragem, as mães deixavam no banco do hospital, muitas crianças, sem nome, sem nada. Então ela acolhia aquelas crianças, a polícia trazia aí na porta, e como o berço era maiorzinho, ela colocava de dois as crianças menores, porque ela não mandava para o juizado, porque ela não tinha coragem de mandar aquela criança para o juizado, porque sabia que não ia ser bem cuidado, principalmente crianças deficientes, que tem que ter um cuidado especial com eles. Eles não se alimentam sozinhos, são crianças que dependem de tudo, de banho, de comida, e são crianças que os pais não querem, porque eles dão muito trabalho. Muitas dessas crianças, acolhidas ainda por irmã Dulce com deficiência, moram lá no Hospital Santo Antônio, numa ala para pessoas com deficiência até hoje, os filhos de irmã Dulce. Nós ouvimos também a Maria Rita, lembrando que irmã Dulce não se chamava Dulce, o nome dela era Maria Rita, Dulce era a mãe, quando ela se formou religiosa, ela colocou o nome da mãe na freira. E Maria Rita é a sobrinha dela, que hoje é a grande comandante das obras sociais de irmã Dulce. Foi quem pôs amor e fermento nas obras que cresceram assustadoramente em Salvador. São 21 núcleos de atendimento social, educacional, de saúde, mais de 3 milhões de pessoas que recebem atendimento gratuito, todos os anos na Bahia, o maior hospital público que nasceu no galinheiro fundado por irmã Dulce. E a Maria Rita recebeu a gente no memorial de Santa Dulce. Também numa entrevista longa, a gente separou um trecho inédito exclusivo para você acompanhar, na voz daquela que conviveu com Santa Dulce, que em testamento recebeu da freira a missão de comandar esse legado. Eu sinto a presença dela muito forte. Conversa com ela, nas mães de dificuldade de Santa, eu me aconselho, eu não chamava, eu raramente de tia, chamava irmã Dulce. Não sei se era um, por respeito, não sei, raramente chamava de tia. Às vezes eu não dava vontade de chamar de mãe. Aí ela brincava com minha mãe, ela é minha filha. Aí minha mãe dizia, não, ela é minha. Mas era gostosa a convivência. Minha mãe casou com um carioca, um primo de primeiro grau, quando foi fazer um trabalho para ela no Rio. E aí ficou noiva por sete anos, até que casou com ele. Mas eu praticamente fui criada por meu pai, porque ela estava sempre aqui. Então, quando eu queria ficar perto de minha mãe, eu tinha que estar aqui também, no convento, nas obras. Eu acho que foi, de certa forma, um aprendizado. Eu convivi muito com elas. E aí, acho que isso me ajuda muito. a dar continuidade ao trabalho dela. Ela dizia muito, não é só dar uma esmola, dar um alimento, você tem que dar mais. Tem que dar o amor. A pessoa quer o amor, quer ser ouvida, isso eu acho que toca muito. Essa era a nossa santa, irmã Dulce. E como essa é irmã de um santo? Nós conversamos em Salvador com a Ana Maria, que nos recebeu com a doçura, de quem é irmão de um santo. Nos mostrou relíquias de irmã Dulce. Essa voz que você está ouvindo, é do Valdones, que fez essa composição, agora para a canonização de irmã Dulce, em homenagem, a doce luz, também como era chamada, irmã Dulce lá em Salvador. Então nós vamos ouvir agora um trechinho da entrevista da Ana Maria Pontes, irmã, a única irmã viva de irmã Dulce, que nos recebeu com muito carinho, e que fala, né, como é ser irmão de um santo. A congregação, no início, lutou para botar ela dentro do muro. Depois viu que era impossível, porque botou ela para ensinar geografia. Então, aí a diretora conversou com a outra, a superior, olha, a gente não pode deixar a irmã Dulce no ensino, porque ela só dá nota boa, e isso deve estar prejudicando as crianças. Ninguém tira nota ruim com ela, ela não faz reclamação de nenhuma criança, e tinha criança peralta. Então, melhor, a gente abrir as portas para ela ficar na missão, no atendimento da pobreza. Aí abriu os muros para ela, entenderam? Então, ela saía com Florentina, irmã do padre Florencio, pelos lugares bem humildes, o início já dos alagados, que já estavam aterrando, ela ia, e por aí, ela começou, vendo o que é que precisava, fazendo catequese, que ela nasceu muito para evangelizar, evangelizava, e aí procurava saber as necessidades físicas do corpo, remédio, alimento, tudo. Então, hoje, você é o nosso convidado, a 1h15 da tarde, logo ali coladinho, no Jornal do Piauí, Natal, Cidade Verde, Fé e Caridade, a história da nossa primeira santa, Santa Dulce dos Pobres, tá bom? Depois você me disse, gostou do especial, tenho certeza que você vai adorar, tá bom? e...